Olá, tudo bem? Você que é um profissional competente e está desempregado, venha participar do Relic Show, que pode dar um emprego pra você. Fique ligado nessas dicas. Acesse o site www.rederecore.com.br barra contratado. Mande seu currículo e prepare a torcida. Você pode ser selecionado para participar. Vem aí, você está contratado.